Nós temos aqui o bloco dos amigos do João Batista, a gente recebe muitas mensagens. Hoje nós vamos receber uma mensagem, vamos divulgar aqui a mensagem do seu Ayrton Standlober, que nos apoia aqui no Tempo e Dinheiro, que ele faz o Catrina, que é uma prática, a inovação da agricultura sustentável. Ficou muito satisfeito com a nossa força aqui do Tempo e Dinheiro e ele mandou essa mensagem. Veja a mensagem do Ayrton Standlober da Indutar. Olá amigos produtores do agronegócio do Brasil. Gostaria de convidar vocês e recomendar a vocês para assistirem e acompanharem o programa do meu amigo João Batista Olive. Nós da Indutar, de Ibirubar, Rio Grande do Sul, somos parceiros do programa Tempo e Dinheiro. Um abraço a todos e seja o produtor mais bem informado no Brasil. Obrigado. Eu que agradeço ao Ayrton Standlober. Bacana, né? Eu fico muito feliz porque isso dá uma segurança, uma força para a gente. Ele acreditou na gente, vendeu muitas Catrinas, o pessoal viu a eficiência. O Frederico foi a campo e mostrou a eficiência do Catrina. Está aí o resultado. Então, assim, por favor, mande as suas mensagens para a gente. A gente gosta muito. Vídeozinho na horizontal, como fez o Ayrton. No zap zap 019, põe aí. 019-9-1-7159-2238. Repetindo com calma. 019-9-7159-2238. E também inscreva-se no YouTube. Divulgue aí o Tempo e Dinheiro para que você e todos nós sejamos felizes com as nossas informações. Sim, sim, inscreva-se no YouTube do Tempo e Dinheiro e assine, bota o sininho ali para funcionar.